Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. 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 Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez pela graça de Deus. Amém. 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 grande alegria em falar com você. Eu tenho um grande privilégio em ter aqui este pequeno estúdio para levar até você palavra de vida, palavra que gera saúde, que gera esperança, que gera certeza e convicção. E este meu desejo é este o meu anelo, que você ouça mais estas palavras e tenha um degrau a mais de fé e fé para vencer. Paulo disse em Gálatas capítulo 2 e verso 20, Você notou? Paulo disse, a vida que agora vivo na carne, no natural, vivo na fé do Filho de Deus. Então, a fase do apóstolo São Paulo foi esta, de se sentir crucificado com Cristo. E ele se sentia que ele não vivia mais ele, Paulo, mas Cristo é que vivia nele. Esta era a fase presente da vida do nosso irmão apóstolo São Paulo. Nós não sabemos o sobrenome dele, né? Nós não sabemos qual era o nome completo dele, mas isto não nos interessa muito. O importante é saber que ele foi apóstolo aos gentios e escreveu estas 14 cartas e nos abençoou tanto no Novo Testamento. Mas nós vamos continuar aqui as fases de nossa vida. As fases que nós estamos todo o tempo enfrentando. Você sabe que a lua tem fases crescente, minguante, cheia, lua nova. E todas essas fases da lua são de benefício às plantações e os viventes da terra. O mar se beneficia com todas as fases da lua. Os peixes se beneficiam com todas as fases da lua. Os animais silvestres, terrestres, das matas atlânticas, os passarinhos, todos eles se beneficiam com a fase crescente, minguante, cheia, nova da lua. Todas essas fases fazem bem para os seres viventes, inclusive os humanos. E nós estamos falando de humano para humano. Eu sou humano e você também é humano. E assim como a lua tem estas fases, nós também temos fases. Tem fases em que nós estamos mais calmos, tem fases em que nós estamos mais agitados, tem fases em que nós dormimos melhor, tem fases em que não dormimos tão bem, tem fases em que nosso emocional não está tão bem. E pode ser que eu esteja falando a pessoas em que o emocional não está tão bem. Mas esta é uma fase. Mas a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite. Estas fases são passageiras. Estas fases de trabalho com o filho, de trabalho com o marido, de trabalho com a esposa, dificuldade de associação, elas todas são passageiras. Eu quero te animar neste momento, meu irmão, minha irmã. Porque eu estou com a palavra de Deus diante de mim. E a palavra de Deus é que garante isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. O profeta encontrou certa vez com uma velhinha de 82 anos de idade. E ela parecia ter apenas uns 50 anos. E ele perguntou para ela, Senhora, como que a senhora conseguiu chegar aos 82 anos de idade, com este semblante tão jovial? Ela respondeu, É que quando eu tinha apenas 12 anos de idade, eu entreguei minha vida e todas as fases de minha vida para Jesus. Desde então, eu não me preocupo mais com nada. Todas as fases de minha vida eu entreguei a Jesus com 12 anos de idade. Ela, então, estava com 82 anos. Isso significa que ela viveu 70 anos. Porque 70 mais 12 é 82. E se com 12 ela entregou a vida para Jesus, isso significa que ela viveu 70 anos de sua vida, descansada, descansada, feliz, despreocupada. Por quê? Porque ela foi uma extraterrestre? Não. Foi porque ela teve esta sabedoria, amado irmão e amada irmã, de entregar todos os seus problemas, todas as fases de sua vida para Jesus. Então, sendo assim, a preocupação não traz virtude alguma. Ele diz, sua preocupação não resolve. O profeta de Deus diz que a nossa preocupação não resolve. Eu sei que isto é também para mim. Eu estou pregando para mim. Mas, na verdade, tudo que nós pregamos ao povo é para nós. E se isto me ajuda todo o tempo, certamente te ajudará também. A preocupação, pastor Valtair, não resolve. A ansiedade quanto às fases do futuro ou à fase presente, não resolve. O homem sábio tira proveito de cada fase de sua vida. O dia tem 24 horas. Nós temos 8 horas para trabalhar. 8 horas para dormir e 8 horas para lazer. Que é o descanso, lazer, trabalho. Se cada 8 horas de trabalho for de boa qualidade, e cada 8 horas de dormir for de boa qualidade, e cada 8 horas de lazer for de boa qualidade, nós vamos viver muito mais e melhor como esta senhora de 82 anos que parecia ter o semblante de 50 apenas. como está o seu semblante? Como está as suas entranhas? Você sabe que há muitas pessoas que fazem maquiagens para se mostrar mais novo, menos cansado em uma foto, em uma filmagem, ou quando vai em uma festa. e quando volta daquela festa, tira a maquiagem, então ali está a realidade daquela pessoa. Mas, nós estamos aqui sem nenhuma maquiagem. Nós não estamos falando de cirurgia plástica, de maquiagem, para mostrar uma aparência da qual nós não somos. não, nada contra isto. Se você deseja fazer, isto é com você e Deus. Mas, eu estou falando de uma vida real. A vida virtual é uma vida muito triste. O bom mesmo é a vida real. A vida com maquiagens, com botox, para mostrar às pessoas aquilo que realmente você não é, é uma vida muito frustrante, muito triste. O bom mesmo é viver cada fase de nossa vida de uma forma real. Aquilo que somos é o que realmente mostra na foto. Sim, se cada oito horas de trabalho for de boa qualidade, se cada oito horas de dormir for de boa qualidade, se cada oito horas de lazer for de boa qualidade, você vai viver muito melhor. Mesmo que você esteja enfrentando uma fase difícil, você viverá a melhor, melhor, porque você soube viver cada dia de uma só vez, cada hora de uma só vez. Esta é a proposta principal para todos os seres humanos hoje. Não crentes ou crentes. Porque mesmo nós que somos cristãos, nós somos tentados a atropelar as fases de nossa vida e não viver o momento presente com intensidade e ficar sonhando com o futuro, como o Coriango, aquele pássaro da Mata Atlântica. Há uma lenda que diz que o Coriango diz assim, amanhã eu vou, amanhã eu vou, através do seu sovio. O Coriango a sovia assim, ele canta assim, e alguém diz que com isso ele estava dizendo, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Mas, você chega lá, amanhã, ele está ainda cantando, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Ah, se nós tomarmos isso para a nossa vida, nós vamos entender o quanto é importante nós vivermos bem, é hoje. É hoje que eu quero louvar a Deus intensamente. É hoje que eu quero me alimentar, ainda que seja uma comidinha simples, mas intensamente, com alegria, com gratidão. É hoje que eu quero amar minha esposa, meus filhos, meus irmãos, nossa igreja, intensamente. Amar a palavra de Deus intensamente. É hoje que Deus te convida. Fases de nascimento, fases de crescimento, fases da adolescência, fases da juventude, fases da maturidade, fases do casamento, fase em que vêm os filhos, fase da criação dos filhos, fase de escolher uma profissão, fases da velhice. A velhice também é uma fase que todos nós enfrentamos. Qual é a sua fase? É adolescência? É crescimento? É de recém casado? É a fase em que você está criando seus filhos? Oh, como é bom viver cada fase intensamente, louvando a Deus, glorificando a Deus, magnificando o nome dele. Que tal você fazer isso agora mesmo enquanto está me ouvindo? Talvez você esteja me ouvindo em um local em que você não pode dar glória a Deus em voz alta. Você não pode cantar o hino, mas cante internamente. Adore a Deus internamente. Viva este minuto agora intensamente, porque você não sabe se daqui a dois minutos você vai estar vivo. Ama intensamente no seu coração os seus maiores inimigos, porque com isso você está produzindo dentro de você uma atmosfera de perdão, de alegria e de bons sentimentos. Que Deus te ajude, meu irmão, este é meu desejo. Que Deus te ajude, minha irmã, este é meu desejo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. As vezes eu sinto que não sou ninguém Apesar que o Deus que eu sirvo me faz ir bem mais além Ele é soberano Tudo pode mudar E a sua grandeza é razão pra eu adorar Sou muito pequena e nada eu sei Mas se eu cair Deus me levanta outra vez E as duras provas me faz tropeçar A jornada é longa O caminho é estreito A vida é difícil e nem sempre é do meu jeito Mas lá em Sião sei que eu vou chegar Tenho muito pela frente não posso parar sei que eu sozinho nunca chegaria lá Mas tenho a certeza que Jesus comigo está Sou muito pequena e nada eu sei Mas se eu cair, Deus me levanta outra vez E as duras provas me faz tropeçar A jornada é longa, o caminho é estreito A vida é difícil e nem sempre é do meu jeito Mas lá em Sião sei que eu vou chegar Tenho muito pela frente e não posso parar Sei que eu sozinha nunca chegaria lá Mas tenho a certeza que Jesus comigo está Mas lá em Sião sei que eu vou chegar Tenho muito pela frente e não posso parar Sei que eu sozinha nunca chegaria lá Mas tenho a certeza que Jesus comigo está Comigo está Comigo está Comigo está Comigo está